A campanha de vacinação contra a gripe iniciou no último dia 10 de abril em todo o Brasil. E no próximo dia 4 de maio acontece o dia D de vacinação. A gente está aqui com a enfermeira responsável pela imunização, Valdeireza. Vai contar um pouquinho pra gente, então, como que vai acontecer esse dia D no próximo sábado? Então, essa campanha começou no dia 10 de abril, ela segue até o dia 31 de maio. E no próximo sábado, dia 4 de maio, nós vamos ter o dia D nacional de vacinação. Todas as unidades aqui de Xancherê que contém sala de vacina, elas estarão abertas das 8 às 17, sem fechar o meio-dia. Quais são essas salas? Onde elas estão para que as pessoas possam estar se vacinando? As salas, elas estão localizadas na unidade Helio Ortiz, na unidade do Vista Alegre, do Castelo Branco, Bairro dos Esportes, Vila Sésamo e Nossa Senhora de Lourdes. Fala um pouquinho pra gente, quais são os grupos prioritários, então, que devem se vacinar? Nós iniciamos no dia 10 até o dia 19 de abril com o grupo das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, as gestantes e as puérperas até 45 dias após o parto. No dia 22 de abril, nós iniciamos a segunda etapa da campanha, que foram incluídos os demais grupos, que são as pessoas com 60 anos ou mais, os trabalhadores de saúde, os professores das redes públicas e privadas, os povos indígenas, os portadores de doenças crônicas, os adolescentes de 12 a 21 anos sob medida sócio-educativa, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Ressaltando que é muito importante que as pessoas se vacinem contra a gripe. Sim, é muito importante. A vacina, ela não causa gripe, ao contrário do que a gente ouve, tem ainda um preconceito muito grande com isso, mas a vacina, ela é feita de vírus inativados, ou seja, vírus mortos. Ela não causa gripe. Então, vamos ressaltar mais uma vez o convite, então, pro sábado, dia D de vacinação. Isso. Então, convidar a todos que fazem parte da população ali, dos grupos prioritários da vacinação, que no sábado, dia 4, todas as unidades com sala de vacina estarão abertas aqui no município. Importante lembrar que cada um deve procurar a sua sala de referência, né? O Helio Ortiz, ele não conta mais hoje com um horário especial de atendimento, como no ano passado, que era das 7 às 19. Então, a população deve procurar a unidade de referência mais próxima da sua casa. Sua carteirinha de vacinação, ela é imprescindível no momento da vacinação, tá? A gente precisa da carteirinha e de um documento, o cartão SUS de preferência. Obrigada, então, Valdeireza, pela sua participação. Então, fica aqui a dica pro sábado, dia 4 de maio, dia D de vacinação, aqui em Xancherê. A gente precisa da parte do sábado, dia 4 de maio, dia 4 de maio, dia 4 de maio, dia 5 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 de maio, dia